Tá, mas você sempre teve sonho de ser mãe? Sempre tive sonho de ser mãe. Sempre. É que minha mãe, eu sempre falo que minha mãe é uma ótima profissional, uma ótima pessoa, mas uma das coisas que eu acho que minha mãe tem talento é pra ser mãe. Tipo assim, eu e os meus irmãos, eu olho assim e falo, nossa, minha mãe criou grandes pessoas, assim, sabe? E ela tem muito amor pela maternidade. Então, isso já veio da minha mãe. Tipo, nossa filha, quando você vira mãe, você vê que tudo faz... Sabe aquela conversa de tudo faz sentido? A vida se encaixa, as coisas se alinham, você se torna a sua melhor versão. Aí eu fui nessa, né? Aí eu falei assim, ah, então eu vou engravidar. Aí eu falei, eu quero ter um neném. E aí eu comecei a pensar em quando, e aí começou a pandemia, todo mundo preso dentro de casa. Eu falei, eu comecei a calcular. Eu falei, gente, a minha vida é tão louca, né? Eu sou mestre dos magos, tô sempre em cada lugar trabalhando. E eu acho que o momento de ter filho é agora. E eu tava com um parceiro na época, né? Que é o Fred. E aí eu falei, a gente conversou. Isso é muito bom, gente. Aí eu falei, vamos. Ele falou, nossa, ele também queria muito ser pai. Aí a gente foi. Aí eu comendo a palma de boca cheia. Então a gente planejou o Cris. Mas depois que eu tive o Cris, eu entendi que não é só essa parte de, nossa, a vida se encaixa e tudo mais. Tem essa parte, meu filho mudou a minha vida completamente. Sou muito grata por aquele pedacinho de gente. Tanto de maturidade que ele me trouxe em tão pouco tempo. Então eu acredito muito no universo. Eu sei que a minha intuição tava certa. Porque ele mudou completamente. Se não fosse ele, eu não sei quando que eu ia amadurecer isso tudo que eu amadureci tão pouco tempo. Mas tem uma parte muito difícil, né, amiga? Muito difícil. E eu sempre falo disso. Porque eu, como comunicadora, eu como uma pessoa que se conecta com muitas outras mulheres e muitas outras mães. Eu falo também dessa parte porque, amiga, eu me choquei muito com a maternidade no começo, no puerpério. Eu tomei um choque. Pra amamentar, eu tive baby blues, né, que é semelhante a uma depressão pós-parto. Quer dizer, semelhante não. A gente tem... Tem hora que a gente acha que vai ter depressão pós-parto, mas é isso. Do baby blues, que é quando a mãe se sente muito sozinha. Você pode ter a rede de apoio que você tiver. Mas você se sente muito sozinha. Você se sente perdida. Você se sente angústia. Você se sente tristeza. Pensa no momento mais feliz da sua vida. Que seu filho nasceu, você sem querer tá sentindo aquilo e você fala... Calma, peraí. Aí você se culpa mais uma vez. Não, eu deveria estar muito feliz. Por que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô... É... Não tô completamente feliz. Por que que eu sinto tristeza? Isso não é falado muitas vezes. Eu não sabia disso antes. Eu já soube de depressão pós-parto. Eu falava, gente, impossível ter depressão pós-parto. Gente, o meu filho é o amor da vida. Eu jamais. Eu não. E eu tive baby blues, assim, durante um mês e pouco. De chorar todo dia, amiga. E você que percebeu sozinha ou alguém te falou? Com a minha obstetra. Eu tava muito diferente, né? Eu tava muito mal, muito triste mesmo, assim. E completamente diferente do que eu imaginei. Mas foi essa questão da expectativa realidade. Tipo, eu queria muito tá no ápice da minha felicidade. E aí, quando eu me via chorando, sentindo angústia, eu falava... O que que eu tô fazendo, gente? Que mãe sou eu? E ao mesmo tempo eu olhava aquele neném e falava... Mano, eu faria tudo de novo. Que sentimento confuso. O que que é isso? E aí, eu conversei com a minha obstetra, a Carla. Que me salvou nessa época. Conversei muito. Porque eu falei, tô com depressão. Ela falou, não, você tá tendo baby blues. É diferente. Gente, tudo... Eu falei, olha... Ela falou, olha como era a sua vida. Você é uma mãe moderna. Você é dona de uma empresa. Você agora é mãe de uma pessoa. Você tá dentro de uma pandemia. Você acabou de casar. Olha quantas coisas aconteceram. É óbvio que a consequência é essa. Você tem uma rede de apoio. Conversa comigo. E aí, eu decidi conversar com outras mães também depois disso. Aí, fiz o meu quadro aqui no YouTube Mãe na Real. Pra poder falar sobre... E tentar, de alguma forma, preparar outras mães. Tipo, ó... É muito incrível. Mas não se culpe se você viver a parte tensa também. Sim, sim. Eu acho que é muito importante. Muitas mães passam por isso, né? Sim. Nossa, é... Ainda bem. É bom falar. Eu juro. Tem tanta coisa de maternidade que eu gosto de falar. É que eu fico também com medo de só falar de maternidade. Eu também não... Entendeu? É difícil, né? A gente tenta ficar... Tenta ficar nesse sentido. Tenta ficar nesse sentido. Tenta ficar nesse sentido, né? É. É.